Música Artesanato na rede junto com a Janome E quem melhor poderia falar de Janome se não Vera Brugim Minha amiga pessoal e que trabalha muito bem com todas as máquinas aqui Então ela vai contar das novidades, o que tem aqui na Mega para vocês virem, ver e se deliciar Porque é um mundo mágico para quem gosta de costurar e bordar, não é isso Vera? Tecnologia também, porque tem muita gente que fala assim, mas eu não sei costurar Gente, não precisa saber costurar, precisa saber ligar e desligar a máquina A máquina faz tudo sozinha Hoje em dia, André, a tecnologia é muito avançada E tem as máquinas digitais, as eletrônicas Elas tem pontos decorativos, bordados Que você pode colocar o software ou fazer com o cabo USB Você pode colocar o que você quiser Tem máquina, gente, que borda fotografia, você acredita? A gente coloca num programa especial, coloca o pendrive, ela borda até foto Agora, Mega é lançamento, né? Então a gente sempre tem novidade Então a gente está lançando aqui a máquina DC e a DM Que eu estou convidando você para vir aqui na Janome conhecer Gente, só até domingo Domingo encerra uma hora mais cedo, acaba cinco horas Você tem que vir conhecer a Mega e a Janome, lógico Porque a gente tem uma máquina para o seu perfil Desde a mais simples até a mais complexa Máquinas que fazem coisas maravilhosas A máquina tecnologia, falando assim, muito rapidamente A tela vai aparecer quantos minutos é o bordado Quantas cores tem Quando está acabando a linha e você precisa trocar de linha Qual é a próxima cor que você vai colocar Tudo vem na tela Você precisa só obedecer os comandos Então qualquer pessoa consegue bordar, costurar É só saber ligar e desligar, eu juro Que delícia, né gente? Que convite, olha, eu fiquei curiosa Então eu espero que vocês estejam gostando dessa cobertura Porque não é qualquer cobertura É a maior cobertura Artesanato na Rede Mega Artesanal 2017 E Janome Vem pra cá Vem com a gente aqui A gente aqui A gente aqui Com a gente Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma